Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter lança o cartão da conta global e o SEND é, conta internacional agora com cartão para usar os seus usuários é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, o cartão da conta global e o SEND do Inter, ela está diferente você viu a cor do cartão do Inter global? dá uma olhadinha e veja o cartão Inter, o laranjinha, diferente né? pois é, esse é o cartão novo da conta global e o SEND vamos entender um pouquinho sobre a conta? a conta global do Inter, ela é uma conta internacional e o super app também é top demais você em breve poderá solicitar o cartão da conta global no aplicativo do Inter, da conta digital do Banco Inter mesmo você encontra essa mensagem no pop-up conta, account, o SEND, né? você vai clicar aí e ele vai abrir ter sua conta account, o SEND ficou mais fácil agora nós ajudamos você a abrir a conta digital grátis nos Estados Unidos com o SEND uma empresa do grupo Inter, né? e aí você pode clicar e abrir a conta e também no nosso link de indicação que eu estou deixando para vocês na tela do vídeo para você entrar na lista de espera você vai clicar nesse link aqui colocando seu nome, e-mail, CPF e autorizar o Inter a me enviar informações sobre a conta global account estou de acordo com a política e clicar em fique por dentro, tá? depois disso, você tem aí benefícios na conta global do Inter como seguro de viagem, passagem aérea e hospedagem cashback e ofertas exclusivas para a correntista do Inter, tá? a conta tem aí taxa zero de abertura de conta conta 100% digital 100 spreads abusivos e a melhor taxa do mercado de câmbio câmbio com cotação comercial menor dependência de dinheiro em espécie reserva em dólar economia em tarifas e impostos e esse cartão aí bonitão que o Inter divulgou que vocês estão vendo comigo aí, né? o Inter divulgou a seguinte nota o laranjinha está diferente e a conta internacional está vendo esse cartão aí? ele vai simplificar ainda mais o seu dia a dia deixando sua vida financeira mais global para acompanhar o lançamento do cartão da conta global a coach em primeira mão e não perder nenhuma novidade a gente criou uma lista VIP exclusiva e para você fazer parte é só clicar no link da bio ou conferir os stores ou clicar aqui no link também do canal que eu deixei para vocês para poder entrar na lista VIP, ok? a conta do Inter, gente quando você abre ela tem esse menu aí saldo disponível em dólar enviar dinheiro, informações da conta, transações você tem aí logo abaixo dados dos Estados Unidos do Brasil entre o SEND local dentro dos Estados Unidos internacional comprar gift cards meus gift cards é uma conta bem tranquila bem interativa, né? onde você tem as informações aí bom? para você enviar dinheiro é muito simples você vai clicar em enviar dinheiro colocar o valor que você quer enviar para a conta por exemplo 200 dólares você coloca aqui o banco já calcula automaticamente para você o valor que você vai pagar então, por exemplo a taxa de câmbio nesse momento que eu estou gravando o vídeo está 4,6194 taxa total de 4,99 o valor que você vai receber será de 923,89 em reais, ok? se você quiser enviar dos Estados Unidos para a conta global você pode mudar a opção de enviar por exemplo Brasil para os Estados Unidos então, eu inverto as posições e coloco por exemplo que eu vou transferir no caso 200 reais ok? 200 reais equivale a 41,94 dólares taxa de câmbio 4,7173 taxa do Brasil 0 IOF 1,10 que é igual a 2,18 imposto de renda 0 manutenção familiar aqui está zerado e o total que o cliente vai então receber de 41,94 dólares ok? e eu convido vocês a assistirem nossos vídeos a curtirem nossos vídeos não pode deixar daquele like se você quiser também nós temos o clube do canais o clubinho do nosso canal cartões de crédito alta renda temos as versões iniciante pleno amo alta renda sou Black Card Luxo onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do Whatsapp onde você pode falar comigo tirar dúvidas informações no nosso Whatsapp para o grupo Black Card Luxo já os membros tem e-mail exclusivos para falar comigo também uma vez por mês uma live exclusiva somente para membros além de notícias informações importantes que só os membros tem também e você quer abrir uma conta no Inter no Send esse aqui é o link de indicação para vocês se você já tem uma conta no Send comenta aqui se você gosta como que você compartilha suas informações com o Send se você usa o gift card se você vai querer o cartão da conta do Inter o Send para usar fora do Brasil para fazer saque nos caixas ATMs explosivos que o Inter está preparando para os clientes da o Send comenta aqui embaixo no vídeo também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então cast de Lima um abraço Ivo Silva um grande abraço Lucian Davi um grande abraço Marcos Honório um grande abraço Antônio José da Silva um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo com Deus e e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto